Atualmente, com tantas informações disponíveis, nossa mente acelera por um lado e atrofia por outro. Percebe que não temos mais paciência para refletir sobre o que vemos, lemos e ouvimos. Tudo está na base do bate-pronto. Não saboreamos o que nos chega. Não nos colocamos mais no lugar do outro, procurando sentir a sua dor, viver a sua perda, entender a sua fraqueza. E com isso, fazemos o papel de especialistas em opinar, sem entender o caso, sem analisar, pesquisar ou se aprofundar na história. Com tantas oportunidades de crescimento, podendo aprender com tudo o que nos chega, nós participamos ativamente todos os dias da falência da nossa mente. Perdida no imediatismo desenfreado, nós somos o que permitimos ser. O externo não tem a chave para mudar ou nos moldar, a não ser que a gente permita.